Mas, por que ir à missa? Essa pergunta eu já ouvi diversas vezes de jovens e também de adultos. Se você já ouviu essa pergunta e ficou com esta indagação na cabeça, muitas vezes sem saber como responder, acompanhe este vídeo. Venha comigo, por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e venho até você para levar um pouco mais de conhecimento sobre a Santa Liturgia. Hoje, de modo especial, queremos falar, conversar sobre a missa. Muitas vezes ouvimos uma perguntinha. Diácono, por que ir à missa? Sim, muitos jovens, adolescentes, crianças, mas principalmente adultos, vêm questionar por que exatamente devemos ir à missa. Ora, se eu me baseasse apenas na catequese, eu diria que é um preceito. Deus nos deixa como um mandamento guardar o dia de festa, guardar o domingo de festa. Por que o domingo? Porque é o dia da ressurreição. Mas mais do que é preceito, mais do que lei, nós devemos ir além para compreender o que e por que vamos à missa. Então, se você deseja saber um pouco mais o que a igreja nos diz sobre isso e o que pode nos favorecer espiritualmente este compromisso, acompanhe este vídeo. Mas não se esqueça de se inscrever neste canal para ir acompanhando também os próximos vídeos sobre este tema e sobre todos os outros relacionados à liturgia. A Santa Igreja vai nos dizer que nós devemos participar da missa e nós entendemos isso como uma obrigatoriedade. E quando a gente pensa na palavra obrigação, logo de cara vem à mente coisas ruins, negativas, peso, fardo. Nossa, e não é isso que Jesus quer. Ele quer aliviar o nosso fardo. Então, ir à missa não é um fardo. O Papa Francisco vai dizer na sua catequese, anos atrás, quando ele explicava um pouco sobre a missa, que quando vamos à missa, vamos ao encontro do Senhor. Sim, e este ir ao encontro do Senhor é acolher o seu chamado, porque o Senhor nos chama e nos pede para ir ao seu encontro. Então, este movimento de ir à missa, antes de mais nada, é atender a uma vocação. O Senhor que me chama e eu que acolho este chamado e atendo este chamado. Então, movimentar-se para ir até a missa é atender a esta vocação. É, mais do que isto, encontrar-se com os irmãos e irmãs que se congregam, que se reúnem e que juntos formamos uma igreja. Sim, uma igreja com I maiúsculo, porque nós somos membros de Cristo. Cristo é a nossa cabeça e nós os seus membros. E juntos nos reunimos para vivenciar o mistério pascal do Senhor. Então, é importante ir à missa? Sim, é importante. É importante para nos alimentarmos da palavra do Senhor que nos é concedida, que nos é ofertada a cada celebração. E esta palavra vem cheia de lição. Essa lição pode, muitas vezes, não me ser interessante para o dia de hoje, mas amanhã pode me cair como uma luva. Pode não ser para você, mas pode ser uma palavra de esperança para alguém que você conhece. Então, é importante para nos alimentarmos, para estarmos nesta consonância com o Senhor. Ouvir o que Ele tem para nos ensinar. E mais do que isso, para todos aqueles que participam da mesa eucarística, é se alimentar de Cristo, que se dá por inteiro na Eucaristia, fortalecendo a sua vida, fortalecendo o seu corpo e fortalecendo a sua alma. Por isso, é importante chegar um pouquinho antes, sentar, colocar-se neste clima oracional, neste clima orante, sim, para que possamos bem celebrar. Quão ruim é quando a gente chega na igreja, não é? Naquele ritmo acelerado, chegamos, sentamos, já passamos a conversar com as pessoas, de repente, anunciam o canto de entrada, a gente se coloca de pé, e nessa agitação, o padre começa a celebração, e parece que o coração não se acalma, não entra nesta sintonia. Eu sei que, com vocês, isso não acontece. Acontece lá na Patagônia. Sim, lá o povo chega na igreja, todo agitado, conversando, falando alto, e não consegue sintonizar o seu coração com o coração do Senhor, para bem celebrar. Então, querido irmão, querida irmã, que fique por meio deste vídeo, esta dica. Vá em procissão. Coloque o seu coração no coração do Senhor. As dificuldades acontecem, todos os empecilhos podem ocorrer, sim. Mas, que tudo isto seja ofertado ao Senhor, que você possa bem celebrar a Santa Missa. Se você gostou deste vídeo, dá um like, compartilhe, vamos espalhar esta mensagem para todas as pessoas. Coloque também no seu Facebook. Enfim, nos ajude a transmitir ainda mais esta mensagem. A cada compartilhamento, a cada like, a cada comentário, vai nos ajudando também a fazer com que este vídeo seja visualizado por outras pessoas. Por tantas pessoas que, muitas vezes, buscam um conhecimento maior sobre a Santa Missa. Conto com você, com a sua ajuda. Que Nossa Senhora da Luz, interceda por você. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.